Então, ao pensar dieta alcalina, e na verdade o mundo naturalista, o mundo crudívoro tende a falar muito em dieta alcalina sem compreender e sem utilizar uma base científica para analisarmos a questão. Primeiro de tudo, existe um equilíbrio ácido-base que nós chamamos homeostase ácido-base. O que seria alcalinizar ou acidificar? A gente tem que começar primeiro por pH, significa potencial hidrogênio, que é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez e alcalinidade de uma determinada solução. Nós sabemos que o sangue humano requer um pH sanguíneo muito controlado, que é em torno de 7.4, entre 7.35 a 7.45, e esse pH altera-se muito, mas muito pouco. E todos os mecanismos do organismo acabam... nós temos diferentes mecanismos no organismo para manter esse equilíbrio em um estado levemente alcalino. Ou seja, nós podemos considerar esses mecanismos, o que é chamado no inglês de buffer system, ou tamponamento em português, que é literalmente mecanismos para manter essa homeostase. Nós temos os tampões químicos, o sistema respiratório e o sistema urinário. A origem de ácidos e as bases do organismo são do que ingerimos, ácidos grãos ou produtos de origem animal, por exemplo, ou base das frutas e vegetais. Ou seja, a maior parte dos alimentos que nós consumimos são acidificantes, frutas e vegetais, principalmente, são levemente ou bastante alcalinizantes. O foco de tudo é prevenir a acidose, que é a redução do pH sanguíneo basal por excesso de ácido no organismo. Nós temos acidose respiratória, acidose metabólica, ou seja, causada por diferentes fatores. Então, nós vemos aqui na tabela, da própria pesquisa, o que já temos comprovado em relação a uma dieta alcalina. Criar ossos saudáveis, induzir maior atividade de osteoblastos, células ósseas, encorajar uma maior mineralização óssea, preservar massa muscular, reduzir a invasividade e a metástases em tumores e aumentar a excreção de toxinas. E aqui os efeitos maléficos de uma dieta acidificante. Defeitos na preservação de massa muscular, aumento de invasividade e metástases de tumor, excreção ineficaz de toxinas e reabsorção óssea. Em estudos em animais e humanos, um ambiente ácido tem sido associado com um balanço negativo do cálcio, um equilíbrio negativo do cálcio e um aumento na reabsorção óssea. Nessa pesquisa publicada, dieta alcalina, existe evidência que uma dieta alcalina fornece benefícios à saúde. Geralmente, aceito que humanos que vivem a base da agricultura, na atualidade, tem uma dieta pobre em magnésio e potássio, assim como fibra e rica em gordura saturada, açúcares simples, sódio e cloreto, comparado aos períodos pré-agriculturais. Isso resulta numa dieta que induz acidose, pode induzir acidose metabólica, que não se dá com as determinações das nossas necessidades nutricionais através da nossa genética. Uma dieta pobre em carboidrato e rica em proteína pode aumentar a carga ácida, resultando em pequenas mudanças no sangue, na química do sangue e no pH, ao resultar em mudanças na química urinária e aumentando o risco de pedras no gins. Aí aqui, novamente, uma tabela de PRAL. Você pode ver que queijo, parmesão, por exemplo, é a coisa mais acidificante da tabela. Carne, a clara do ovo, por exemplo, é extremamente acidificante, né? E aí você começa a ver que tudo que é negativo vai ser alcalinizante, como já foi falado. Então você vê, por exemplo, espinafre sendo menos 14, sendo demasiadamente alcalinizante. Áira, por exemplo, brócolis, tomate, até mesmo feijões verdes são alcalinizantes. Outro elemento da dieta moderna é o excesso de sódio na dieta. Existe evidência que em sal ou humanos saudáveis o aumento de sódio pode prever a quantidade de acidose metabólica hiperclorêmica quando consumindo uma dieta que produz ácidos. Existe evidência que o aumento de sódio na dieta pode induzir uma acidose metabólica ao consumir uma dieta acidificante. Hipercloremia é um distúrbio eletrolítrico caracterizado por um nível de cloreto no sangue maior que 107, milha equivalente por litro de sangue. O cloro é um eletrólito essencial para o equilíbrio ácido-base no organismo. O excesso de cloro desregula os níveis de açúcar no sangue e o transporte de oxigênio. Aumento do consumo de frutos e vegetais em uma dieta alcalina pode melhorar o balanço, o equilíbrio sódio-potássio e beneficiar a saúde óssea, reduzir perda de massa muscular e mitigar e inibir doenças crônicas tais como hipertensão e infartos. Da evidência descrita acima, seria prudente considerar uma dieta alcalina para reduzir morbidade e mortalidade de doenças crônicas que são uma praga à nossa população que envelhece. Uma das primeiras considerações de uma dieta alcalina, que é incluir mais frutas e vegetais, é saber o tipo de solo que os alimentos foram crescidos que vão influenciar significantemente a quantidade de minerais. No presente momento, existem limitados estudos científicos nessa área e muitos outros estudos também são indicados em relação aos efeitos aos músculos, aos hormônios de crescimento e a interação com vitamina D. Aí aqui uma outra tabela mostrando que brócolis seria o mais alcalinizante e atum enlatado seria o mais acidificante. A não ser que você queira informações incongruentes, não científicas, que realmente saem às vezes da cabeça de autores e de pessoas que falam sobre saúde sem uma formação na área de saúde que acaba prejudicando a compreensão da pessoa. Por isso que nós vamos para faculdades, fazemos pós-graduações, mestrados, doutorados, por isso que nós estudamos o que há de mais recente na literatura médica e científica para poder passar a informação à população que a população liga. Então, se você quer o que há de mais recente na literatura, busque profissionais que estudem a literatura e falem sobre coisas datadas na literatura. Então, o mundo crudívoro adora falar sobre dieta alcalina, mas não percebe que grãos são acidificantes e alimentos que frutas e vegetais são, na verdade, a dieta alcalina. São os alimentos mais alcalinizantes, os alimentos que não são acidificantes, porque muito do que os crudívoros consomem tendem a ser acidificantes e eles estão falando de dieta alcalina. Nesse artigo, os efeitos de saúde de uma dieta alcalina e água alcalina, redução da carga bacteriana do trato digestivo. Esse artigo revisa a evidência que apoia a literatura, que mostra que o consumo de alimentos abundantes, o consumo abundante de alimentos alcalinos resultam numa melhor densidade mineral óssea, massa muscular, proteção de doenças crônicas, reduzida invasão e metástase de tumores e efetiva excreção de toxinas do corpo. Uma crônica e de baixa quantidade, uma acidose crônica de baixa quantidade é trazida por dois fatores, idade avançada e um consequente declínio na função renal e dieta. Uma dieta acidificante pode induzir uma uma acidose metabólica que causa pequenas reduções do pH sanguíneo. O PRAL de diferentes alimentos. O PRAL é o potencial de carga ácida renal. PRAL negativo, o alimento é alcalinizante. PRAL positivo, o alimento é acidificante. Então, os alimentos ao serem digeridos deixam resíduos ácidos ou alcalinos. Não é tipo, comi uma laranja ou comi um limão, é ácido, então produz ácido. Não. Na verdade, esses alimentos são alcalinizantes, por incrível que pareça, por mais ácido que sejam. Então, como a carga nutricional acidificante a longo prazo, o pH é mantido constante às custas dos ossos, que fornecem substâncias para tamponar através da reabsorção óssea. Ou seja, o organismo literalmente reabsorve o osso em prol de liberar o cálcio ali presente. Cada vez mais aumenta as evidências que o consumo de uma dieta ocidental é um fator de risco para a osteoporose através de um fornecimento excessivo de ácido, onde frutas e vegetais equilibram essa excesso de acidez ao fornecer nutrientes alcalinizantes. Um estudo revela uma pequena, mas significante, positiva associação entre dieta de alimentos alcalinos e os índices de massa muscular em mulheres saudáveis. O resultado é independente de idade, atividade física ou ingestão proteica. Portanto, maior ingestão de alimentos ricos em potássios tácticos, como frutas e vegetais, podem favorecer a massa muscular em mulheres idosas. Qual é o sentido? Se artigos médicos científicos confiáveis de cientistas alegam que frutas e vegetais são os verdadeiros alimentos alcalinizantes, por que o mundo crudívoro tá falando contra as frutas? E sugerindo que isso, até mesmo, como a maior parte das pessoas já sabem hoje em dia, até mesmo o limão é altamente alcalinizante. Então, frutas e vegetais são alcalinizantes. Grãos e a maior parte dos outros alimentos usualmente consumidos são acidificantes. Como você até mesmo viu aqui, a lentilha, por exemplo, sendo classificada como acidificante. Então, vamos tirar a incongruência entre a ciência e o que a gente pratica. E a incongruência entre eu quero aprender sobre um assunto didático científico e eu busco um leigo, ou busco leigos que falam sobre coisas que não estão datadas na ciência sem uma formação devida sobre o assunto. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se cadastra na Mala Direta, se cadastra no site. Fica ligado nos nossos cursos retivos e palestras ao longo do ano. Temos sete livros publicados, três e-books gratuitos lá no site. Tem cursos, retiros, palestras, tem curso online. Você pode aprender demasiadamente só pelo Instagram, YouTube e Facebook. E o site. Se você ainda quiser aprender mais, tem os cursos, retiros, palestras e o atendimento nutricional. Eu atendo pessoas, mas só presencial. A primeira consulta precisa ser presencial de acordo com as regras do Conselho Regional de Nutrição. Então, fica ligado e muita, mas muita saúde frugal e dieta alcalinizante. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E aí